Moça, você podia passar pra mim, por favor? Passo sim, senhor. Deu quanto, hein? 9,50, viu? 9,50? Certo. Ó, infelizmente eu vou ficar te devendo o troco. Devendo? Sim, os 50 centavos que a gente tem. Eu quero meus 50 centavos, minha amiga. Eu não vou ficar com dinheiro pra receber no supermercado, não. Eu quero meus 50 centavos. Bora, 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 bora. Ei, bicho bonito, mas eu não tenho troco, não. Não quero saber, não, minha filha. Toma, me aceita uma balinha. Uma bala e 50 centavos agora? Duas balas, aí tem. A 25, cada uma? Sim, não é melhor do que tu perder teus 50 centavos? Eu não quero troco de bala. Eu não quero que você fique me devendo. Eu quero o meu dinheiro e pronto. Pronto, agora deu a boba mesmo. Você tem a obrigação de ter troco, minha filha, no supermercado. Eu sei, meu amigo, mas eu não tenho. Olha, eu não quero saber. Tome sua bala, chame o gerente, por favor, desse supermercado, que eu quero falar com ele. Vigimarãe, tu vai fazer briga por conta dos 50 centavos? Vou fazer briga por conta dos 50 centavos, porque se eu chegasse aqui e tivesse faltando 50 centavos pra mim pagar, você me vendia? Tá bom, moço. Calma, eu vou pegar ali. Então pegue, olha aí, no instante apareceu o dinheiro, não foi? É, né?